e prezados companheiros prezadas companheiras queridos amigos e amigas que nos acompanham aqui na rede da resistência sejam todos muito bem-vindos sejam todas muito bem-vindas aqueles que me conhecem sabem que se tem uma coisa capaz de provocar em mim um sentimento de indignação um sentimento de profunda indignação são essas situações que evidenciam essa rede de privilégios essa rede de mamatas que permite que determinadas categorias determinados setores especialmente do serviço público civil e militar do Brasil se considerem cidadãos acima do bem e do mal se considerem cidadãos numa categoria superior aos que os demais cidadãos e cidadãs do nosso país são muitos os casos são muitas as evidências de que essa a gente se acha acima do bem e do mal agora durante a pandemia quando a gente esperava pelo menos que durante a pandemia existisse algum sentimento de solidariedade de compaixão de humanidade por parte de alguns desses setores o que a gente enxerga sempre é aquela história já que a farinha é pouca eu quero meu pirão primeiro vocês lembram gente o Ministério Público de São Paulo tentando adquirir tentando conseguir ficar na fila da prioridade das vacinas vocês lembram o STJ o STF tentando ter uma cota de vacina separada para poder vacinar seus amigos familiares colaboradores e assim é também o tempo inteiro notícia de fura-fila notícia de tentativa de compra de vacinas pelas empresas privadas é impressionante se tem uma qualidade que falta essa chamada elite brasileira é virtude moral se tem uma qualidade que falta essa elite brasileira é virtude moral esse caso dos hospitais das forças armadas do meu ponto de vista ele é emblemático existe pelo Brasil afora uma rede de hospitais das forças armadas que paga com dinheiro público o dinheiro que sustenta esses hospitais das forças armadas é o mesmo dinheiro que sustenta o SUS é o mesmo dinheiro que sustenta os hospitais universitários é o mesmo dinheiro fruto do imposto do trabalhador da trabalhadora muito bem esses hospitais das forças armadas que a gestão deles já é uma coisa já é um segredo de estar que ninguém consegue acessar esses belos hospitais das forças armadas pelo Brasil afora desde o início da pandemia eles se acharam do direito de reservar de bloquear leitos leitos de UTI e leitos de UTI Covid para que se eventualmente algum militar precisasse ou algum familiar de militar ele tivesse a garantia de que pra ele não ia faltar leitos ou seja enquanto nós temos lá em São Paulo mais de 500 pessoas que já morreram na fila por falta de leitos enquanto nós assistimos pelo Brasil afora as famílias desesperadas em busca de um leito nós temos hospitais com leitos vazios nós temos hospitais com leitos reservados para que se eventualmente alguém precisar esse leito esteja lá à disposição isso é inaceitável isso é inaceitável isso é é quase inacreditável é quase inacreditável eu fiquei sabendo gente que no auge da pandemia em Manaus no auge da pandemia de Manaus quando pacientes de Manaus estavam sendo transferidos para todo o Brasil tinham leitos de UTI vazios em hospitais das forças armadas é isso mesmo enquanto os pacientes estavam sendo deslocados para o Brasil afora muitos deles morrendo muitos deles não sobrevivendo pelas condições de saúde precária que se encontravam lá em Manaus tinham leitos vazios tinham leitos vazios bloqueados reservados para que se eventualmente alguém precisasse algum oficial das forças armadas ou seus familiares precisassem então os leitos estavam lá guardados né hospitais das forças armadas reservam vagas para militares e deixam até 85% de leitos ociosos sem atender civis somente agora depois depois da determinação do Tribunal de Contas da União as forças armadas se dispuseram a informar os dados sobre ocupação de leitos para pacientes de Covid as planilhas mostram que as forças armadas bloquearam leitos à espera de militares em enfermarias e UTIs e que algumas unidades 85% das vagas ficaram ociosas 85% das vagas ficaram ociosas essas unidades consumiram pelo menos 2 bilhões 2 bilhões do orçamento da União de 2020 os auditores sustentam que os hospitais militares deveriam ter feito convênio com o SUS para ampliar atendimentos à população durante a fase mais crítica da pandemia quando há um colapso generalizado nas redes públicas de saúde nos estados a reserva de vagas aos militares contraria os princípios da dignidade humana e viola o dever constitucional do estado de oferecer acesso à saúde de forma universal conforme o tribunal determinou no dia 17 para que todos os leitos fossem ocupados o ministério da defesa dos comandos das forças e a direção dos hospitais das forças armadas evitam dizer se as unidades abriram ou não espaços para civis durante o colapso a Folha de São Paulo fez pedidos via lei de acesso a informação a resposta é que os leitos são destinados a militares e seus dependentes e que não houve abertura de vagas para civis em gerais o exército informou que o seu sistema é voltado aos militares a aeronáutica pediu mais tempo para responder então vejam bem gente enquanto o país vive uma pandemia enquanto o país vive um desespero pela falta de leitos algumas unidades das forças armadas bloquearam reservaram até 85% das vagas para que se por acaso alguém viesse a precisar as vagas estivessem à disposição vamos combinar meus companheiros e companheiras vamos combinar que isso não encontra nenhum respaldo constitucional isso não encontra nenhum respaldo legal isso não encontra nenhum respaldo moral eu acho inacreditável eu acho incrível que as pessoas tentem de alguma forma justificar o injustificado vocês imaginam o seguinte nós temos um hospital universitário em Santa Maria o hospital universitário está super lotado ah não mas vamos deixar alguns leitos vazios porque se algum professor se algum familiar de professor ou de servidor do hospital precisar para eles não pode faltar leito vocês já imaginaram um negócio desse? vocês já imaginaram um negócio desse? olha gente nós temos um hospital aqui que é um hospital universitário mas a gente não vai a gente vai deixar uma parte dos leitos reservados por que razão por que razão eu tenho que aceitar? por que razão eu tenho que concordar com um privilégio nojento como esse? eu tenho que concordar com um privilégio asqueroso como esse? enquanto tem cidadãos morrendo na fila do SUS tem um monte de leito vazio leito de enfermaria leito clínico leito de UTI porque se por acaso algum familiar ou algum militar precisar para eles não pode faltar leito mas onde é que nós estamos meus amigos? mas onde é que nós estamos minhas amigas? defensoria da união entra com a ação para que hospitais militares possam atender a fila do SUS mesmo com leitos vazios hospitais militares não atendem civis com covid só em 2020 o ministério da defesa empenhou 3,3 bilhões de reais na operação do sistema hospitalar o levantamento feito pela revista Piauí mostra que em 2020 3,3 bilhões foram gastos de dinheiro público no sistema do orçamento do ministério da defesa a maior parte do dinheiro foi para o exército e o restante se dividiu entre a marinha aeronáutica e o hospital das forças armadas em Brasília mais 500 milhões que foram usados para o combate à pandemia as forças armadas tem 42 hospitais militares espalhados pelo Brasil segundo o ministério eles atendem membros da família militar grupo que compreende os militares nativos e nativos pensionistas e seus dependentes só em 2021 o ministério da defesa destinou 3,7 bilhões de reais para equipar os atores das forças armadas o hospital atendeu o Bolsonaro o Mourão o Pazueiro o Augusto Heleno todos receberam atendimento exclusivo das forças armadas quando foram diagnosticados com o Covid no ano passado o hospital das forças armadas por exemplo em fevereiro tinha metade metade dos seus leitos vazios esperando eventuais adoecimentos de militares no dia 25 de março nós tínhamos 6.370 pacientes esperando leitos no Brasil mas mas nos hospitais das forças armadas ainda continuavam os leitos vazios é possível é possível alguém justificar uma medida como essa é possível que de sã consciência alguém vem aqui e diga deputado Paulo Pimenta o senhor está errado deputado Paulo Pimenta os militares estão certos eles e os seus familiares não podem ser tratados como cidadãos comuns vocês então se vocês acham que eu estou errado se vocês acham que eu estou errado eu peço a gentileza que vocês venham aqui me justifique me justifique ah não mas eles pagam uma taxa de plano de saúde gente isso é irrisório isso é irrisório perto da quantidade do volume de recursos públicos que é gasto nesses hospitais isso é irrisório ah não mas eles pagam uma taxa de um plano de saúde adicional isso é uma boa bobagem para que isso é bobagem gente isso é para enganar bobo isso é para enganar bobo o que tem um esquemão o que tem um esquemão de privilégios porque acham que pode porque acham que tem esse direito porque acham que o cidadão comum é um cidadão de segunda classe um cidadão de segunda categoria e que eles e os familiares deles devem ter um tratamento diferenciado e o Bolsonaro é a expressão é a expressão dessa escrutice Bolsonaro é a visão e a expressão dessa visão deturpada deturpada sobre um Estado brasileiro clientelista e que reproduz uma relação de privilégios não posso exigir que vocês concordem comigo não posso exigir que vocês concordem comigo mas eu faço questão faço questão como deputado que a sociedade conheça a minha posição faço questão que a sociedade conheça a minha opinião você que está nos acompanhando aqui por favor você já deu like você que ainda não deu like deu like você que ainda não curtiu pode curtir você que ainda não me disse a cidade da onde você acompanha a transmissão pode me dizer a cidade estou aqui conversando com os companheiros e companheiras com os amigos e amigas que acompanham a rede da resistência sobre essa situação do meu ponto de vista vergonhosa do meu ponto de vista escandalosa do meu ponto de vista inaceitável que é um país como o Brasil diante da pandemia que está vivendo você dá o luxo você dá o luxo de existir uma rede de hospitais que são financiados funcionam com dinheiro público dinheiro público e que você dá o luxo de reservar leitos da enfermaria leitos clínicos leitos da UTI para que se eventualmente se eventualmente alguém venha adoecer para eles não pode faltar leito né eu não aceito isso eu não aceito isso né eu considero isso imoral eu considero isso indigno eu não acho que que alguém que faz parte das forças armadas dignifique a sua atividade dignifique o nosso país reproduzindo e mantendo esse tipo de preferência sinceramente eu não sei até que ponto isso honra os integrantes das forças armadas gostam tanto de falar em honra em caráter em dignidade eu não sei do que uma atitude como essa demonstra honra caráter coragem determinação atributos e qualidades tão caros e tão importantes para alguém que deseja ser um representante das forças armadas de um país né de um país meus amigos e minhas amigas você está aqui na rede da resistência eu sou o deputado federal Paulo Pimenta eu estou aqui comentando essa situação do meu ponto de vista de certa forma vexatória né até certo ponto vexatória vergonhosa que envolve essas informações que tiveram a nós pela imprensa a partir de pedidos que os órgãos da imprensa encaminharam via lei de acesso à informação porque eles não queriam divulgar eles não queriam divulgar de jeito nenhum eu uso livro gente quer ver um militar bravo quer ver um militar indignado quer ver um desses caras enlouquecido fala em transparência fala em prestação de contos fala em transparência é pedir briga é pedir briga falar em transparência de gestão de dinheiro público é pedir briga para essa gente essa é a verdade essa é a verdade tanto é que demorou quase um ano demorou quase um ano que eles disponibilizassem as informações sobre a ocupação dos leitos das forças armadas em março está aí em março gente março enquanto nós tínhamos aí no Brasil mais de 5 mil pessoas sem leito nas UTIs tinha leito vazio nos hospitais enquanto em fevereiro os pacientes de Manaus estavam sendo distribuídos pelo Brasil afora Manaus tinha boa parte dos leitos reservados para as forças armadas vazios vocês querem que eu caracterize isso como o que? qual é o adjetivo que vocês querem que eu use para classificar essa atitude? vocês querem que eu diga ah, mas é digno é bonito é que palavras vocês querem que eu utilize para caracterizar para qualificar essa atitude então meus amigos e minhas amigas eu estou aqui para expressar e compartilhar com vocês esse meu sentimento de profunda indignação e de revolta sim de revolta porque a injustiça em mim ela provoca esse sentimento de revolta e de indignação se você meu amigo se você minha amiga perdeu a capacidade de se indignar se você perdeu a capacidade de se revoltar diante da injustiça você não deveria estar nessa página você está no lugar errado vou repetir se você meu amigo se você minha amiga está me acompanhando agora perdeu a capacidade de se indignar perdeu a capacidade de protestar diante da injustiça você bateu na porta errada porque a rede da resistência é uma rede formada por pessoas que não abrem mão de lutar pela justiça social e pela democracia e não abrem mão de denunciar sempre o que for necessário os desmandos os privilégios e tudo aquilo que tenta mostrar para o poder público que existem cidadãos de primeira e segunda categoria não concordo com isso não gente não concordo com isso mesmo e é por isso que eu quero compartilhar com vocês esse meu sentimento quero compartilhar com vocês esse sentimento e essa minha indignação forte abraço a gente volta a conversar mais tarde a gente Obrigado.